No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? O que eu posso falar do Fábio Freitas? Muito simples. O merchandising da TV brasileira, o merchandising da TV brasileira é um antes e depois do Fábio. Depois que o Fábio assumiu a área de mídia na África Rio, mudou-se a forma de fazer merchandising no Brasil. Muito mais orientado para o conteúdo e longe daquele frio e antigo merchandising que a gente estava acostumado a fazer. E além disso, sem o Fábio, Gillette não teria entrado no Gonzaga. Mega filme, super história, uma história que promove o Brasil e principalmente o Nordeste. E logicamente juntos fizemos o Vai Amarelar e Se o Fader Fosse Brasileiros, que acabamos de lançar, que está sendo um tremendo sucesso. Uma aula de mídia sempre dada pelo Fábio Freitas. Fábio, além disso, é um tremendo amigo. É um cara que eu sento, escuto e muito honesto. Quando ele me fala, faz, o negócio é bom. Quando ele me fala, não faz, é porque algum problema vai dar. Esse é o Fábio. Por isso, eu torço pelo Fábio, nesse caboré. Tenho certeza que ele vai trazer essa estátua para a gente. Um abraço. Fábio Freitas, esse nome é inovação, merece meu caboré, merece meu caboré. Vote Fábio Freitas, Caboré 2012. Fábio Freitas. O trabalho fala por ele.